O crachá lá do Simon, do Browns, aquele carinha lá, ele só era pra aquela parte lá, não servia pra cá. Que bagunça! Vocês precisam tomar mais cuidado com o que vocês estão indo, gente. Mas como é que vocês estão fazendo? Espero que não sejam falcianes. Nada aqui, nada ali. Diário da enfermagem, o enfermeiro, que tá no Banu, serve? Não, então, é do Browns lá que eu coloquei. Nós sentamos, juro por Deus, mas não há nada que você possa fazer. O calço instalou de vez. Vítimas chegaram ao monte, morrendo e alastrando a infecção antes mesmo de conseguirmos chegar a elas. Então nós deixamos de tentar. Nós, não infectados, nos protegemos aqui dentro. Ouvimos pedir socorro vindo de fora, os gritos, mas ninguém se arrisca a sair, porque seria o nosso fim. Não acredito que abandonamos nossos pacientes. É o pior pecado para uma enfermeira. Eu tremo sem parar, mas quero viver, eu quero viver. 21 horas. Ouvimos um helicóptero sobrevoando e começamos logo a chorar e nos abraçar, achando que era uma equipe de resgate. Mas aí o som foi... Se afastando e ficaram só os gemidos dos moribundos. Ah, alguém mandou mensagem para o Minai Shin, que contou no meio da live. Não sei se apareceu pra vocês, acho que não. Só os gemidos dos moribundos. Esse egrito silenciou os nossos corações. Estamos quase enlouquecendo. Doutor Young, Ariana, Miranda, Dakota, me perdoem o fraquegem. Tem alguma coisa vindo. Socorro! Socorro! Ah, é claro que tem um monstro aqui. Ah, é claro que isso aqui não abre. Ah, é um leaker. Nossa, tem que enfrentar o leakers aqui também. Crachás não podem sair do hospital em posse alguma. Por norma de segurança, todos os funcionários precisam guardar os crachás em seus armários pessoais antes de vitorar pra casa. Obrigada. A chave do bestiário desapareceu. A última pessoa que usou, acredito que ela é perdida na área do pátio. Até ser encontrada, temos a chave reserva na sala de administração. Agora a gente está lá pra pegar a chave emprestada. É isso aí. O pessoal aqui, eu vou falar pra você, hein? O pessoal em recalcitio não sabe o que é das coisas. Primeiro foi o tiozinho lá que... Alguém levou lá onde tinha as aranhas. Alguém levou o bagulho pra fora. Sei lá, Deus, pra onde foi. Aí, lá nos esgotos, o maluco perdeu e todo mundo teve que usar um... Aquelas baterias gigantes. Pra abrir o negócio. As pessoas são incríveis. Agora perderam de novo o crachá porque alguém fez merda. Você diz crachá, né? Não, ó. Ele já está com coisinha de... Lichinho. Vou só guardar isso aqui porque... Né, nunca se sabe. Apareceu, mas eu não li. Tranquilo. Bem, a gente tem que enfrentar um leaker. Também que eu estou com... Como que eu... Equipar? Isso aqui não vai... Como que eu equipo ele? Atalho. Aí! Assim que eu equipar o negócio na... No otário. No otário! Isso aí! Tá bom, então. Só anda devagar porque como tem um leaker... É, também não acho que seria por ali. Mas... É, aquela porta se mexendo. Acabou a porta se mexendo. Perfeito sobre gravação. Da cota. Acho que... Sei o que aconteceu com a tal fita do doutor B. A assistente dele levou. Uma paciente meu viu a bot... Que nome? Tirar alguma coisa do armário do posto de enfermagem e para a sala de treinamento. Vou tentar entrar lá e procurar noturno da noite. Pode sossegar e continuar fazendo seu trabalho. Importância do doutor B para a comunidade médica não me interessa. Esse tipo de assédio é inaceitável. Não vou deixar que eles tenham provas, prometo. É um cafajeste, um babá que vai responder no tribunal. Coragem e força, uma amiga. Deixa eu ver. Lá no trampo tem um cara... Opa! Olha só! E aí, pessoal? Valeu, Nasdae, pelo... Pelo gankzinho aí. Olha lá. Estava fazendo... Olha, ele jogou Animal Crossing. Tudo bom, Nasdae? Como você está? O que é que o Andy falou aqui? Lá no trampo tem um cara que trabalha comigo e pegou a chave da nossa sala e guarda na gaveta dele. Uma gaveta que usa a chave dele. Aí, para fechar a sala do Felice Pediatra, eu tenho que pedir para ele. Aí, se ele sair mais cedo, eu tenho que lembrar de pedir para ele não fechar. Vou bem. Vou bem também. Olha lá. Acho que é burrice. Tratada no jogo, né? É real. É oficial. Opa! Opa! Não consigo parar de jogar Animal Crossing. Ah, quando jogar bom, né? Não tem como parar. Caramba! Não tem mais de vocês lindos. Não tem mais de vocês lindos. Não tem mais de vocês lindos. Nossa, eu falo que esses dois morreram agora. Quanto de facadas que eu dei neles. Olha, a Falciane não morreu ainda. Opa! Como que é o nome? Nossa, eu estou olhando para o chat e aí coisando aqui. Opa! Seja bem-vindo, live! Okami. Okami? Oh, tem... Ah! A gente precisa ir da... Sem esse negócio. Ah, é claro que não vai abrir, né? Conta que eu tô na minha vida, tá no cuidado. Beleza. Temos uma erva. Muitos Okamis, muitos lobos. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu só sei o que aconteceu. Pra que eu usar balas se você pode usar o ataque corporal dele, não é mesmo? Arriscado? Arriscadíssimo! Mas a gente só vai no... Nossa, se alguém deixar uma granada no leito de paciente. A gente acha que é normal nos Estados Unidos... As pessoas levarem granadas pra... Pro... Aí balas. Pro conjunto de paciente. Ué? Ah, eu sou a porta fechando. Tem mais alguém aqui. Granada, erva... É, são coisas que a gente fica pensando. Ah, as pessoas parecem que estão levando muita coisa. Será que alguém se inventou? Não, meu filho idiota! Retardado! Vai, cara. Toma essa ervinha aí, ó. Melhora aí. Ah, não vem meu sobrinho querendo que... E agora, rapaz? Estão presos aqui. Ah não, está aberto aqui. Manição de assalto. Grandtif Gamer, e aí, tudo bom? Esse hospital está de parabéns. É problema de final. Ai, ai, cara. Ervinhas para a luz do meio dos sinais. Fala sério, cara. Esse cara está aqui, ó. De parabéns. Não lembro onde eu tinha que ir. Eu não lembro onde era o... O bagulho lá de... E salvou. Porra banha. Porra banha, Chim. Porra banha. Ah, é por aqui mesmo. Por que eu ainda sinto que o Menezes vai vir nos atacar ainda, gente? Não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que ele ainda vai voltar. Porque eu ainda não dei bazucada nele. Isso diz muito. Você não tem uma bazooka, cara? Quando o Chafon não morre com a bazooka... Ah, lá. Meu celular fazendo festa. Quando o personagem não morre com a bazooka em Resident Evil, é porque ainda tem coisa para acontecer. Querem atirar com a bazooka. Não, mas é de praxe, cara. Você só mata os caras na bazooka. Acho que é aqui, né? Por que eu sinto que vai dar merda? Talvez porque vai dar merda? Mas sim. Ou... Mas ainda quero matar o Nicolai. Certeza que... O Nicolai... Ele vai se transformar em uma abominação. Bom, vamos vendo aí, ó. Vai se transformar em uma abominação. Essa abominação... A gente vai tacar uma bazooka na cara dele de uma forma satisfatória. Vê ele explodir. Todo mundo fica feliz. Vemos ele. Ué, desistiu da porta? Não, é só não abrir mesmo. Eu desisti da porta. Como ele vai cair ali no pátio... Não vou pular janela de novo, não, rapaz. Depois a gente volta lá. Oh, dá pra passar por baixo aqui? Ah não, achei que dava. Tá, vamos lá pra porta agora. Não é essa a porta aqui. Cadê a portinha? A porta do final do corredor? Eu salvei, gente? Não sei se eu salvei. Eu vou salvar na vida das dúvidas. Enfim. 25, 6. Isso aí, tô indo muito bem no 6. Agora a gente vai abrir aquela porta. Vamos ver um leaker. Provavelmente eu vou enfrentá-lo. Tem que ter muito cara disso. Granada. Oh! 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 Olha, eu levei um sustinho. Não vou... Não vou mentir. Escutar essa chave, que era só pra esta porta. Continue morto, tá? Obrigada. Beijos. Ih, salvou. Falei. Essa é uma pedida. Oh, meu filho, deixa eu... Oh, meu filho, deixa eu... Ai, que bom. Ok, ele tá morto. Deixa eu mentiramente, ele está morto. Vamos colocar no atalho ali. Eu espero que ele esteja morto. Na real. Mano, o maluco me cheirou. O maluco me cheirou. Devei ter que ir buscar. Só pra conferir, né? Vai ter os furios. Literalmente. É, a gente tem que confirmar que ele está morto da piova. Ah, beleza. Dá pra gente ir de boa. Só pra conferir, vai ter que esperar de GGzinho matar esse cara, cara. Esse cara, carinha. Caracarinha, caracara. Onde que é o lugar mesmo que a gente tem que ir? Ah, não é só dos funcionários, né? Uma vacadinha infinita não faz mal. Ah, não faz mal pra ninguém, hein? Sala dos funcionários tinha o que ali? Peraí, tem alguma coisa só dos funcionários. Mas... Ah, tá. É a tranca. Putz. Continue, morco. Focadinhas infinitas, nunca faz mal pra ninguém. Olha, o posto de enfermagem é aquele cofre. Nós temos uma porta com tranca eletrônica. Vai na porta que a gente vai. Esse cofrinho aí, cara. Ah, acho que é isso aqui, né? Isso mesmo. Eita, preula. Quando eu voltar, eles vão quebrar aquele vidro. Aposto a quanto? Eu sinto o cheiro de merda. Eu acho que ela tá morta. E assim, eu espero que ela continue. Vários lagartosos. Eu preciso de... E é assim que a gente faz quando você quer... Quer poupar munição. Poxa, Carlos. Sacanagem. Ele não... Nossa, Carlos. Poupou o punch. Mais um jeito de tu morre, rapaz. Ele tem um delayzinho pra quando ele vai... Falei, ó. Falciane. Certeza que é outra falciane. Capitão. Quer ver, ó. Você não saiu mortinha mesmo. Nossa, cara. Tem um delay muito chato desse negócio. Aí ele não mata. Quer dizer, não mata não. Não dá o pisão dele. Sala de treinamento. O problema é que eu não posso entrar ali agora. Vou pra cá primeiro. Que não é a sala de treinamento. Erva verde. Sala de treinamento. Entrada de emergência. Sala de operação. Não me sinto muito atentada a atacar aqueles caras agora. Ah, punho tático de fuzil. Como eu combinar aqui. O que é isso aí? Uma erva? Ah, não. É só uma flor. Mas como que fazia pra ir pra lá? Não, não fazia. Combinar. Tá. Tem coisa aqui no pátio. Já tô onde eu queria estar. E aí, temos dois, três caras lá. Olha, no centro de cirurgia, nós temos o quê? Munição, armas. Muitas munições. Granadas. Welcome to America. Welcome to America. Ih, inacreditável. Vai embora que eu estou munida. Esses caras vão quebrar o grupo daqui a pouco. Vamos ver. Eu vou no sala de treinamento agora. Pra matar aqueles caras. Já que eu tenho duas granadas de luz. Eu ataco uma granada de luz. Taco uma granada de... Granada. E daí eu ataco outra... Aí eu atiro. Aí eu ataco granada de luz. Aí eu ataco granada de... Granada e atiro de novo. E por fim, eu ataco granada de granada. E vai ser assim que a gente vai enfrentar os caras. Na granada de luz e na granada de granada. Na granadinha normal. Eu sinto que a gente tem que ir pra lá de qualquer forma. Preciso do código desse... Negócio. Olha lá. Olha lá. Olha os puto, mano. Mano. Abre essa porta. Abre essa porta que a gente vai... Vai fazer um estrago. Eu sinto que eu deveria ter salvo. Enquanto... Vamos colocar aqui assim, ó. Eu sinto que... Cadê o negócio de save? Onde que é o negócio de save? Sala de registro. É, só do outro lado. Pera aí, gente. Deixa eu salvar lá. Só porque eu sinto que vai dar muita merda. Eles estão lá muito felizes com os corpos. E o outro só tá na portinha lá esperando. Vai, abre. Abre essa porta, cara. Abre essa porta pra eu passar. Ah, onde que eu tô? Não, desse corredor, tá? Teoricamente, um lugar seguro. Teoricamente. Abre essa porta que é a balinha. Vem cá, vem. Vem cá. Olha a balinha. Vem, vem cá, balinha. Vem. Ele tá muito assim. Vem, vamos lá. Agora sim, eu estou pronta pra dar uma de rumbo e morrer. Vamos lá, então. Vou enfrentar aqueles caras. Porque, com certeza, ela tá onde eu... Seja lá o que eu preciso pegar, tá naquela sala. Não importa o que é, eu preciso pegar. Olha só essa violência. Pepe, já tirei a vela. Ah! Ah! Olha só essa violência. Viu? Deu quase certo. Quase. Olha o meu plano. Esse cara tá sendo trucidado por maluco. Ah é, rapaz. Perdeu o que a gente precisava. Olha aí que a gente tinha um negócio que... Muito tático. Você viu? Aqui, ó. É inteligência, mano. A gente usa a nossa inteligência de vez em quando, né? Às vezes a gente finge. Hum. A gente pode vir aqui... E ir embora. Ah! Minha ideia do céu! Uh! Uh! Estragagem ainda, eu sou muito esquisito em Resident Evil, mas que eles sejam muito melhores desse jogo, sim Caraca, mano, eu só tô fazendo a faixa do Nokekaku, vocês acham que aqui é o que? Aqui é inteligência? Aqui a gente age com... Taticidade Toca a fita Vamos já juntar o A com o B Essa coisa a gente pode já disparar Vamos combinar Toca a fita Ele vai usar em algum momento esse toca a fita Bem, vamos agora descer lá, né Mas sim, eu sempre achei muito estranho os negócios desses, cara A Umbrella é tão foda que eles mudaram até o higiene dos lagartins É assim que nasceram essa Tardoganeja Sempre me confundo os lados que eu tenho que ir E salvou, quer dizer que vai dar ruim Ah, é? Tô no cuidado, beleza Tô no cuidado, beleza Sabia que isso ia acontecer, cara Estava na cara que os... 500 malucos iam fazer isso O que eu queria saber foi o que os documentos estavam fazendo em seu oficina em primeiro lugar Quem você acha que você está falando com? Eu sou o Nathanael Bard Eu sou o melhor biologista que você vai encontrar Você vai ter um pedaço de mudança de um degrado de medicina Ah, dano, esse aqui O cara já morreu mesmo Já pagou o que eu tinha que pagar Não é mesmo? Ih, estão me dando muita munição já Ou só estão querendo recompor tudo que eu perdi Peraí, deixa eu colocar minha faquinha, né? Eu sou um homem completo sem a faca Olha porque tá morto Tem um computador, tem um convite muito sangrento Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Deve ser na porta do Doctor Cara, Dr. Bard Temos o prazer de convidá-lo para um banquete no dia 10 de setembro no Hotel Central Onde discutiremos a nova Zona Médica Especial de Rackmon City Estarão presentes o prefeito Michael Warren O chefe de polícia Brian Irons E os outros distintos membros da comunidade O Iron, cara, que delícia foi o Matelino 2 Ah, melhor veio do outro, né? Que cara, escruta Quinta-feira, 10 de setembro, 98, 18 horas, restaurante blá 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 blá, sua presença, isso aí, não escrita mal. Neste, Nate, eu vou apresentar o projeto de delay da sua droga nova em meados de agosto, traz o dinheiro. Derrubamos uma suíte para a farrinha de sempre. Você curte morenas, né? Eu aviso o Irons, olha só. Depois que morre, me tira, não sabe por quê. Uma promessa, né? Estou aí vivo. Vamos combinar aqui, fazer uma arminha forte, das boas. Ah, e-mail do Nutshell Bard. Ah, Greg, eu sei que você vê o jornal, esse vírus vai devorar o país inteiro. Vai ser um tsunami de mortes sobre o Capitólio. Você não está livre disso. Mas como sempre foi um bom amigo, que era eu lhe oferecer uma saída. Estou em posse de uma dose da vacina contra o vírus, o santo grau. Não guardei pra minha família, nem pras minhas namoradinhas. Não, Greg, eu vou salvar você. Mais do que ninguém, eu sei que você é o futuro dos Estados Unidos. Mas se quiser essa boquinha, Greg, você vai ter que retirar daqui agora, sem que a mulher descubra. Apele ao Pentágono por mim. Eu sei que você tem contatos. Vê se me manda um resgate. Sem a participação da UBCS, uma mão lava a outra. Coisa até bem recatada, perto das festas que nós já aproveitamos. Depressa. E eu tenho... O meu tempo está acabando, mate. Basicamente, quem vai salvar os Estados Unidos é a Jill, tá? This is V.R.C. Chief Nathaniel Barnd, September 29, 11 p.m. Eu am acutely aware that my time is running out. And I hope and pray, by making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches have to bore it. They want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Now, I'm not a fool. I know they don't want me to... Eita, preula. E aí, Lord Falcon, tudo bom? Pô! Saber que dar um soco no negócio daria tão certo assim. Vacina. Ok, Jill. Hang tight. We're going to save Greg. We're going to save Jill. That Jill is the difference in the world. I got it. Good. I'm heading to your way. Be careful. Be careful. Have you seen this town? It'll be a miracle if I get there in one piece. I'm going to save you again. I'm going to save you again. Wait, where did you go? Eu acho que eu fui pro lado errado Não tá certo, é aqui mesmo Passou perto Isso passou extremamente perto Jill Hora de dar uma agulhada No seu bracinho fino Não é contra a corona, mas serve Caraca, mano Ainda que ela tá muito louca Do desmaio aí, porque o jeito que você enfiou essa agulha Já tem agonia Passou só o ventinho na orelha ali Nossa, sentiu o cabelo descendo cortado ali já Tyrell What the hell happened? Attention all citizens The contagion spreading throughout the city Has been designated uncontainable On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately This is not a test Attention all citizens Man, that's only a day away There's still people in the city You think Uncle Sam gives a shit Fuck Here they come Let me sit tight I got this